Pequenas Viagens, vem apresentar Passeando na Cidade Paulista de Leme Continuando o vídeo, na Cidade Paulista de Leme Seguindo pelas ruas da cidade, até a Praça Central A Cidade Paulista de Leme Nosso objetivo é ir conhecer o Santuário de São Manuel Na Praça Central de Leme, localiza-se o Santuário de São Manuel É uma praça limpa e bem arvorizada, e conta também com um coreto Agora vamos conhecer o interior da igreja O interior da igreja é muito bonito, e o destaque, vai para esses vitrais desenhados e coloridos A impressão que dá, é que tem luzes acesas Porém é a entrada da luz natural do sol, que faz a iluminação A Cidade Paulista de Leme A Cidade Paulista de Leme Se inscreva. Essa é a igreja da paróquia Imaculada Conceição. Infelizmente estava fechada, e só visitei externamente. Muito obrigado por assistirem. Finalizo com minhas fotos. Inscreva-se. 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 Até a próxima viagem.